Semana passada, esses dois vídeos feitos por detentos do presídio de Santa Cruz do Capibaribe repercutiram nas redes sociais. Além de denunciar algumas práticas cometidas lá dentro, um deles manda um recado para uma autoridade policial. Ameaça fazer uma rebelião e matar 50 detentos. Ao tomar conhecimento dos vídeos, este casal de idosos que tem um filho adotivo dentro da unidade prisional ficou apreensivo. Os maridos destas duas mulheres estão cumprindo pena, com medo do que possa acontecer, elas preferem não ser identificadas. Segundo elas, os presos têm que comprar a água para beber e os alimentos comprados pelo governo do estado para as refeições estão sendo comercializados lá dentro. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão reclamando lá dentro que eles estão tirando, vem a comida deles e eles pegam, tiram o alimento melhor para vender e o que sobra, eles fazem de qualquer jeito e botam para eles. No caso que quando eles comem, muitos não aguentam comer, aí são obrigados a comprar para não passar fogo. Segundo esta mulher, uma outra prática que se tornou comum na unidade foi a compra de ordem de visitas. Preste atenção no que ela diz. Quando as mulheres daqui de fora, os presos de La Liga para elas, eles liberam, eles compram ordem, combinam com os agentes e elas entram facilmente. Eles combinam com os agentes, não sei qual, mas os que trabalham lá sabe o que é, né? Enquanto nossa equipe esteve na cidade, fazendo reportagem, flagramos as guaritas sem guarda externa e dois detentos livremente em cima da caixa de água. E aí E aí E aí